Salve, salve galera! Estou aqui para fazer um convite bem especial a vocês. Domingo agora, dia 1º de dezembro, tem o Pingo do Marisbello. Evento super lindo, beneficente, voltado à causa animal, da nossa querida amiga, protetora Márcia do Rocio. Impedível evento. Várias atividades legais, vários sorteios, uma premiação muito do bem. Então você está convidado a chamar sua família e seus amigos para domingo agora, dia 1º, lá no Salão Paracreal do Parque São Paulo. A partir das 14h30 horas. Então convide toda a galera, compre as cartelas, vale a pena. Um evento super lindo, uma protetora que trabalha muito com as demais na causa animal. Então você, chame todo mundo e participe. Domingo agora, Pingo do Marisbello. Beleza? Então não perca, anota na agenda e será, claro, muito bem-vindo a esse super evento. Aguardamos você.